MÚSICA 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 Pessoal, como prometido, então, estou aqui para fazer a modelagem da Marlene Mukai, tá? Já estou aqui com o molde dela aberto aqui na tela do meu computador. O modelo que eu vou fazer, tá certo? Eu, geralmente, uso 38, 40, né? E, assim, vestido, geralmente, para mim, é 38. Seria o M, no caso mesmo. Aqui, neste caso, está dando o M, porque ela está pedindo para tirar o busto, o tamanho do busto. O meu busto, ele tem 94. Então, aqui está o busto de 91 a 98. Então, eu vou pegar o tamanho M, tá certo? Aí, aqui tem toda a modelagem. É um vestido longo, com cava americana e com babado tamanho M. Aqui, ela fala quanto de tecido. A gente vai precisar, 2,90m de viscose, lese, crepe de seda, viscolino, cambraia. Ela dá algumas sugestões. E elástico para ajustar nas costas. Que eu vou precisar de 56 centímetros de elástico para ajustar ele aqui, olha, nesta parte aqui das costas, tá certo? Então, meu papel já está aqui. E eu vou tirar, então, essa modelagem dela. É só ir riscando conforme ela pede aqui, colocando todas as medidas, tá? No meu caso, como eu disse, eu tenho 94 de busto. Então, eu vou pegar o tamanho M para mim. Então, eu vou riscar aqui e daqui a pouquinho eu volto. Música 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 O babado, eu não vou fazer um molde, porque é uma tira reta e a gente corta no tecido mesmo, tá? Que ela está falando, que é um babado de 1,8m, tá? E 30 centímetros de altura. Então, esse aqui a gente tira no tecido mesmo. Bom, então, eu já fiz o molde super rapidinho. Eu peguei um modelo bem facinho, tá? Aqui no molde dela, ela está falando que não tem margem de costura. Então, a gente vai ter que deixar a margem de costura. Se vocês estiverem escutando um barulhinho, é o meu ventilador, porque está muito quente aqui, gente. Não dá para ficar, não. E nesse apartamento onde eu mudei, não pode colocar ar-condicionado. Ele é um apartamento daqueles mais antigos, não suporta. Então, é ventilador. E limeira é um sol para cada cabeça. Na verdade, acho que é dois sols para cada cabeça. Eu nunca vi lugar quente. Mas, voltando aqui. Então, eu anotei aqui o que a gente vai precisar mais aqui, né? Ela falou... Ó, aqui ela fala que os moldes estão todos sem margem de costura. Então, na hora de cortar, a gente tem que deixar aquela margem de costura. Ela vai precisar de uma alça no rolê, no rolete, né? Com um centímetro no rolê. É boa, né? A pessoa está pensando no almoço. Então, você vai precisar de uma alça no rolete com um centímetro de largura por um e trinta de comprimento. Tá certo? O babado, que também não precisa. Aqui ela mostra a parte de trás, né? Fazer o túnel. É a parte de trás? Não, eu acho que essa parte aqui é a parte da frente onde a gente vai fazer o túnel. Tá vendo? Ela está mostrando onde vai passar aqui e vai amarrar no pescoço, né? Então, a gente vai amarrar aqui. Vai passar aqui. Eu não sei, gente. Eu estou pensando seriamente em vez de amarrar no pescoço. Porque eu não gosto de amarrar no pescoço. Amarrar, fazer, sabe? Uma costurinha aqui. Mas a gente faz isso. Se eu mudar, vai ser só isso também. Só pra eu poder usar mesmo o vestido. Mas aqui é a parte da frente, ó. Onde vai ter a dobra. Que é onde vai passar a alça. Né? Que a gente deixou aqui. Dois centímetros e meio de dobra na frente. Na parte das costas é aquele elástico que a gente coloca. E é isso. Agora é só ir pro tecido e cortar. Tá certo? E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Bom, o tecido que eu usei é lá de saia de saia, essa viscose maravilhosa, né? Que vocês estão vendo aqui, ó. É linda demais essa viscose, né, gente? Não precisa nem muita coisa pra que a peça fique bonita com esse tecido. Pra quem quiser adquirir, eu vou deixar o contato da roupa sendo aqui na tela pra vocês, tá certo? E agora eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou no corpo, tá certo? Então, bora ver agora o resultado final dessa peça no corpo. E agora eu vou mostrar pra vocês. E agora eu vou mostrar pra vocês.